E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer um lindo biquíni bordado. Aqui no canal tem uma playlist completa de moda praia que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também. A lista de todos os materiais com a quantidade que foi utilizada vai ficar aqui no box de informação junto com o link onde vocês podem encontrar que é na minha loja online. Você escolhe o produto e enviamos pra qualquer lugar do Brasil. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madá Aprendi Com Você. Te espero nas minhas outras redes sociais. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Já coloquei a minha linha na agulha e eu vou começar dando um arremato inicial. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no lugar e vou trazer pra onde eu quero. Puxo. Aqui eu dou um pequeno pontinho bem rente onde a minha linha está saindo. Pego a minha linha e giro em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Aqui eu tenho um nó bem reforçado. Eu vou entrar aqui, ó, depois do nozinho e vou jogar a minha agulha pra frente dele. Pra quando eu colocar a pedraria, ela cobrir esse nó. Vou puxar. E agora eu vou cortar esse primeiro nozinho que eu dei na linha. Pois eu não vou mais precisar dele. Então, corto. E agora eu vou começar a bordar. Vou colocar aqui na minha agulha uma pérola laranja de tamanho 6. Vou começar dando uma trava. A minha linha está saindo bem aqui. A trava é deixar um espaço que corresponda ao tamanho dessa pedraria e voltar com a agulha no sentido de onde a minha linha está saindo. Puxo. Com isso, eu sou obrigada a passar a minha agulha novamente por dentro da pérola. Agora, eu entro bem rente aqui a minha pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Vou colocar mais uma pérola na minha agulha. Agora, eu deixo apenas o espaço da pérola e eu dou um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez, pérola, espaço, pontinho à frente. Puxo. Vou repetir. Pérola, espaço, pontinho à frente. Mais uma vez. Pérola, espaço, pontinho à frente. De quatro a cinco pérolas que eu coloco, eu gosto de dar uma trava para fixar bem esse bordado. Então, igual eu fiz no começo, volto com a minha agulha para a direção que a linha está saindo. Puxo. E passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente, dar um pequeno pontinho à frente e vou continuar repetindo esse processo até o final. Repetir todo o processo. Chegando ao final, eu vou finalizar com uma trava. Passo a minha agulha por dentro do furo novamente. Puxo e já vou jogar a minha agulha bem aqui para o lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. Minha próxima pedraria vai ser esse arrozinho. E eu vou colocá-lo deitadinho. Então, eu vou começar dando uma trava, como eu sempre faço. Jogo aqui para o outro lado, puxo e passo a minha agulha por dentro desse arroz novamente. Vai ficar assim. Vou entrar com a minha agulha bem rente o arroz e vou jogar para a lateral, onde eu vou colocar o próximo. Puxo. Vou colocar um arrozinho aqui na minha agulha. Vou jogar a minha agulha aqui do outro lado e vou sair aqui na lateral, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. O meu arrozinho já se encaixa no lugar. Vou pegar mais uma pedraria. Peguei aqui mais um arroz. Vou colocar aqui ao lado. Vou jogar a minha agulha para a lateral, onde eu vou colocar a próxima e vou puxar. Coloquei um arrozinho aqui na minha agulha. Veja que a minha linha está saindo bem aqui. Eu coloco a minha agulha aqui à frente, deixando o espaço do tamanho dessa pedraria. E eu já jogo a minha agulha para o lado, onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Vou dar uma arrumadinha. Minha pedraria se encaixa no lugar. Eu vou pegar mais uma, vou colocar aqui na minha agulha. Eu coloco a minha agulha aqui à frente, deixando o espaço dessa pedraria. E eu já jogo a minha agulha para a lateral, onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Vai ficar assim. De quatro a cinco pedrarias que eu coloco, eu venho e dou uma trava. Eu volto em direção à linha inicial e eu faço isso com pontos bem leves, para evitar que a linha ultrapasse para o lado avesso. Puxo. Passo a minha agulha aqui por dentro da pedraria novamente. Vou entrar entre a pedraria e vou jogar para a lateral, onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Vou pegar aqui mais uma. Tá aqui na minha agulha, minha linha está saindo bem aqui em cima. Eu jogo aqui embaixo e já jogo para a lateral. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. E eu vou repetindo esse processo até no final. Cheguei ao final, repetindo sempre o mesmo processo. Já coloquei aqui mais um arroz na minha agulha e eu vou dar uma trava. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro da pedraria. E agora, eu vou jogar a minha agulha aqui para frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Já joguei. Vou repetir esse mesmo processo que eu fiz com a pérola. Então, já coloquei uma aqui na minha agulha. E o primeiro passo é sempre dar uma trava. Puxo. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Agora, eu vou entrar bem rente aqui a pérola e vou dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Coloco mais uma pérola na minha agulha. Agora, eu deixo o espaço da pérola e dou um pontinho à frente. Eu vou repetir esse processo até o final da mesma forma que eu fiz aqui. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final e vou finalizar. Eu sempre finalizo com uma trava. Então, volto aqui em direção à minha linha. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro da pérola. Agora, eu vou começar a contornar esse lado do biquíni. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui e já vou jogar aqui para o lado onde eu vou colocar a próxima pedraria. A próxima pedraria que eu vou trabalhar é essa daqui. O processo de aplicação é o mesmo da pérola. Então, eu vou começar dando uma trava. Passo a agulha novamente por dentro. Entro com a minha agulha bem rente à pedraria e eu dou um pontinho à frente. Puxo. Vou pegar mais uma. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho da pedraria e dou um pontinho à frente. Mais uma vez. Espaço. Pontinho. Puxo. Mais uma vez. Espaço. Pontinho. Puxo. Agora, eu vou dar uma trava. A cada três, quatro, cinco pedrarias que eu coloco dessa, eu gosto de dar uma trava para o bordado ficar bem firme. Puxo. Entro rente. Pontinho. Vou colocar aqui mais uma pedraria e eu vou dar um ponto contínuo. Espaço. Pontinho. 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 Puxo. Vou pegar aqui mais uma. Opa, essa tá juntinha. Peguei mais uma. Espaço. Pontinho. Pontinho. Que não é novidade pra ninguém, né? Então, passo aqui a linha novamente por dentro da pérola. Já vou entrar rente e já vou jogar aqui do lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Minha próxima pedraria vai ser o arrozinho. E eu já ensinei vocês como aplicar. Então, coloco ele na minha agulha, eu deixo o espaço correspondente e como eu sempre falo, inicio dando uma trava. Então, eu volto aqui em direção a linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro novamente. Vou virar aqui o biquíni pra ficar mais fácil. Vou entrar aqui bem rente a pedraria e já jogo aqui pra cima, onde eu vou colocar a próxima. Então, venho aqui, pego mais um arrozinho, deixo o espaço que corresponde ao tamanho dele, entro com a minha agulha e já jogo pro lado, onde eu vou colocar a próxima. E vou sempre arrumando essas pedrarias no lugar. Então, pego mais um arrozinho, deixo o espaço dele, entro com a minha agulha aqui em frente e já jogo pra lateral, onde eu vou colocar o próximo. Mais uma vez. Vou pegar aqui mais um arrozinho, deixo o espaço dele e jogo pra frente, onde eu vou colocar o próximo. Então, aqui eu vou dar uma arrumadinha. Nunca puxe muito o bordado, porque senão vai ficar bem repuxado, tá? Eu vou colocar aqui mais um arrozinho na minha agulha e eu vou dar uma trava. Pois minha linha está acabando e eu vou finalizar. Então, volto aqui em direção à linha inicial. Puxo, passo a minha agulha por dentro novamente. E vai ficar assim, ó. Eu vou entrar com a minha agulha aqui bem rente a esse arrozinho e eu já vou jogar aqui pra baixo dessa pedraria. Puxo. Veja que a minha linha está saindo bem aqui, ó, embaixo dessa pedraria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho bem embaixo dela, ó. Tá vendo aqui que a minha agulha pegou um pedacinho do tecido. Eu vou pegar a minha linha, essa parte que tá bem firme, e eu vou girar de três a quatro vezes aqui em volta da agulha. Ó, várias voltinhas aqui na agulha, tá vendo? Vou puxar. Aqui eu já tenho vários nozinhos, ó. Vou entrar com a minha agulha aqui embaixo da pedraria e eu vou sair do outro lado. Aqui. E vou puxar. Isso vai fazer com que o meu nozinho entre pra baixo dela, ó. Entrou. Agora eu venho aqui e corto o excesso da linha. Esse arremate eu utilizo pra todas as pedrarias. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar com vocês. Finalizei a peça e voltei pra mostrar a vocês. Ficou assim. Lembrando que a mesma forma que eu apliquei essa pérola, eu também apliquei essa pedraria. Então, aqui eu fiz duas fileiras da pérola neon com arrozinho no meio. Aqui do outro lado fiz duas fileirinhas dessa outra pedraria com arrozinho no meio. E já aqui no centro eu intercalei a fileira neon que era desse lado, eu trouxe pra esse, pro lado contrário. E essa fileirinha com essa pedraria eu trouxe pro lado neon. Então, o resultado é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.